E aí pessoal, esse é um quadro do nosso canal aqui que chama Café com Fertilidade que é um quadro onde a gente pega as suas dúvidas, as dúvidas que vocês mandaram ali no Instagram pra gente ou no YouTube e responde aqui e nosso vídeo sai ao sábado, esse vídeo é bem legal é um vídeo que a gente programou pra todo sábado você tomar um cafezinho ali, assistir nosso canal assistir um vídeo e ir tirando dúvidas da saúde, principalmente relacionado aí à saúde feminina a gravidez e a infertilidade, os problemas pré-gravidar e os problemas da gravidez, beleza? Então se considere se inscrever no canal e bora pro vídeo, a gente separou hoje três perguntas. Vamos lá pessoal, primeira dúvida que eu tô aqui, gente, eu vou falar exatamente como a pessoa colocou aqui gente, me tira uma dúvida, fiquei um ano tomando injeção trimestral então os contraceptivos hormonais, eles podem ser vioral, ou eles podem ser mensais injetáveis ou eles podem ser trimestrais injetáveis, que basicamente a principal é a medroxiprogesterona que é o Depoprovera, tá bom? Então ela falou, fiquei um ano tomando essa injeção trimestral, parei de tomar em fevereiro aqui não dá pra entender muito bem se ela tomou a última em fevereiro ou não, acho que sim e ainda não voltou à menstruação mesmo sem essa menstruação, tem problema pré-gravidar, tem chance de engravidar? Então bora lá, vamos lá! Esses contraceptivos hormonais injetáveis, quem conhece nos canais e seguiu os comentários aqui vai ter muita gente falando no trimestral desse contraceptivo esse é um dos principais que demoram pra você ter a volta à menstruação normal por quê? Porque é um contraceptivo de depósito então depende muito do washout ali do hormônio quando que a paciente realmente tem de metabolismo hepático quando que ela vai basicamente perder o bloqueio ovário então é muito comum às vezes ficar alguns meses sem menstruar após a parada, tá bom? Ela colocou aqui em fevereiro, se ela tomou o último em fevereiro ela tomou fevereiro, março, abriu maio, ela vai ficar mais ou menos até junho basicamente bloqueada e depois ela teoricamente ficou sem hormônio então ela tá ali dois, três meses então tá super dentro do normal algumas pacientes ficam às vezes até seis, oito meses pra voltar a menstruar de forma natural, beleza? Então esse é o primeiro ponto Segundo ponto, sim, é possível que você engravide sem a primeira menstruação esse é um ponto muito difícil então você deve sim, quando você parou um método contraceptivo emendar em outro método contraceptivo ou usar um método contraceptivo de barreira beleza? Basicamente o de barreira tem que sempre ser usado mas se você parou de usar o mensal você pode às vezes sem a primeira menstruação passar por via oral isso não é um problema mas esperar a primeira menstruação não é o melhor método pra evitar que você engravide pra começar o próximo método então tem que ficar muito de olho por quê? porque às vezes você solta o bloqueio você faz o primeiro ciclo menstrual sem pílula e aí antes de esperar a primeira menstruação e nesse meio do primeiro ciclo você aumenta o libido e tudo certo namora na época certa ali e tem chance de engravidar então isso é muito comum isso também é muito comum acontecer na gravidez às vezes pós-gravidez, por exemplo, pós-parto o paciente às vezes nem menstrua pela primeira vez engravida antes da primeira menstruação então tomar todo cuidado parou de usar um método se não quiser engravidar ou acompanha com outro método ou evita com preservativo beleza? bora lá segunda pergunta pois fiz esterectomia total então o que a paciente escreveu aqui? ela fez esterectomia total o que é esterectomia total? é tirar o útero inteiro o corpo do útero e o colo do útero por causa de mioma já tenho 48 anos fiquei apenas com um ovário então ela coloca aqui na cirurgia também ela fez uma oforectomia de um lado então ela tem uma síndrome da monoda úmida que a gente está única e ela está perguntando e ultimamente tenho desejo de ser mãe é possível? resposta é possível você teria que fazer tratamento para engravidar se você não tem um útero o principal tratamento hoje em dia é o útero de substituição aqui no canal a gente fala de alguns outros métodos que ainda estão em pesquisa mas o principal caminho agora é o útero de substituição ou seja, formar os seus embrionzinhos e transferir esses embriões para um outro útero para que ajude você ali a ser mãe tá bom? um segundo ponto é a sua idade de fato a idade pode ser ali um entrave também a gente sabe que a qualidade dos ovos a qualidade dos gametas pioram muito com a idade então estatisticamente falando existe uma chance diminuída no seu caso principalmente porque você tem um ovário só então você perdeu metade da sua capacidade reprodutiva ali com a cirurgia então com um ovário só com essa idade e tirando o útero é possível sim existem outros tipos de tratamento para fazer com que você engravide mas basicamente as suas chances ali são menores tá bom? eu acho que o útero de substituição é uma coisa que você precisa resolver olhar realmente a sua reserva do ovário da qualidade dos ovos e existem tratamentos alternativos para você engravidar então a gente nunca fala nunca siga o seu sonho que existem algumas alternativas que talvez caibam aí para você para você ser pai e para você ser mãe beleza? legal pessoal vamos para a última pergunta de hoje bom dia doutor aqui a paciente está falando bom dia basicamente aqui pode entrar em qualquer horário você pode assistir em qualquer horário tenho 40 anos de idade estou fazendo fertilização é legal então a gente vê que muita gente conversa com a gente sobre os tratamentos que eles estão fazendo e algumas dessas coisas a gente responde outras a gente torce do lado de cá mas basicamente todas a gente acompanha porque a minha especialidade é essa casais infertos tratamento para os pacientes engravidarem por isso que a gente responde muito a essas perguntas aqui de fertilização beleza? estou fazendo FIV para quem estiver entrando agora no canal fertilização in vitro FIV foram captados 8 óvulos então 8 óvulos foram aspirados existe um procedimento na fertilização in vitro chamado aspiração folicular onde você tira os óvulos ali do ovário e esses óvulos vão para um laboratório desses 8 teve 7 maduros o que seria um óvulo maduro seria um M2 seria um óvulo que completou uma etapa da meiose ali está pronto para receber 23 cromossomos do espermatozoide beleza? esse é um óvulo maduro então dos 8 ela teve 7 maduros por enquanto super bom tem uma taxa de maturidade alta por volta de 80% a 90% é o aceitável e no D1 ou seja, no dia seguinte a fertilização fertilizaram 4 de 7 fertilizaram 4 vou te dizer que também não está muito fora da curva de uma paciente de 40 anos de 7 óvulos fertilizaram 4 não é uma taxa ruim de fertilização isso muda de laboratório para laboratório mas a gente sempre espera ali 70% a 80% de fertilização de novo, isso depende de laboratório ou laboratório depende da qualidade seminal depende de uma série de outras coisas mas essa é uma taxa global qual a chance de ficarem embriões bons para transferência? então eu acho que essa é a única parte da pergunta que de fato a gente realmente não sabe e de novo, você tem que checar os dados do seu laboratório no nosso laboratório, por exemplo que é o Fleury Fertilidade a gente tem uma taxa de blastulação ou seja, de embriões que viram blastocisto muito próximo de 70% a 80% dos embriões que fertilizaram grande parte desses embriões cheiam até o final mas claro, aqui tem que saber a sua idade tem que saber qual é a causa da infertilidade qual é a qualidade do fator masculino e aí você consegue mais ou menos fazer um cálculo de quantos embriões vão chegar ali no último dia e outra coisa que eu percebo aqui basicamente essa pergunta é para tentar tirar um pouco da ansiedade porque eu sempre falo para os pacientes o que vai ser, será ou seja, depois que a gente entregou os ovos no laboratório a gente tem que confiar no laboratório e o que for formar de embrião, vai formar então, torcendo demais para que você realmente tenha bons embriões não tem mais nada que você fazer aqui basicamente deixar a confiança com o laboratório e torcer para que você tenha bons embriões beleza? pessoal, pelo vídeo de hoje era isso queria agradecer vocês aí que mandaram as perguntas continuem mandando perguntas para a gente responder no canal considera se inscrever no canal se você está gostando dos nossos vídeos e vejo vocês aí nos próximos vídeos e aí e aí e aí e aí e aí e aí